O que eu vou pôr a vocês é o seguinte, ela tá vindo de Cuiabá pra fazer essa tentativa, esse tratamento Eu tava pensando sobre anjo, todo mundo gostaria de encontrar com um anjo e ser ajudado de alguma maneira E hoje a gente pode ser um anjo na vida dela Só quem sentir assim de fazer isso, vamos ajudar essa mulher guerreira, vamos ajudar essa mãe Se cada um de nós pegar um pouquinho, alguma coisa que a gente tiver E se alguém tiver mais influência e puder fazer algo melhor, ela tá na poltrona número 9 Mas se a gente puder fazer um pouquinho por ela, ela tá vindo porque a assistente social a enviou Ela não tem um lugar pra ficar, ela tá ficando de favor na casa de alguém Eu chorei ela contando a história Vamos cada um de nós, com o que você puder, ajudá-la Eu gostaria de propor isso a vocês E se a gente conseguir junto, as aeroalmoças aqui foram incríveis Se a gente conseguir junto fazer com que pelo menos seja um pouquinho menos dolorido pra ela Vai ser incrível Eu já tô vendo gente se mexendo ali Eu vou passar lá do começo Inclusive a minha contribuição é a primeira Fazer algo por alguém Como ela chama? Alguém pergunta o nome dela? Eu não a conheço A gente conheceu ela agora Cirlândia 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 Cirlândia, você consegue ficar de pé só um pouquinho? Pro pessoal te ver? A Cirlândia tá aí, guerreira Que veio lutar pelo filhinho dela E que amanhã vai estar sendo internado E ela, as aeromoças estavam aqui dizendo Que ela tava numa alegria entrando no voo Olha aí, vamos dar uma salva de palmas pra Cirlândia Justo com o Caneb A nossa oração pra ele ficar bem Cirlândia Olha só Esse voo agora Acabou de te presentear Com mil quinhentos e sessenta e oito reais E ainda cem dólares Olha que chique Vamos dar uma salva de palmas É pra ficar um pouquinho mais leve O que você tiver que passar, tá bom? As aeromoças vão chorar A gente vai chorar também O meu Deus deu certeza muito grande Air pratica É Deus É Deus É Deus É Deus Para ficar um pouquinho